Fala pessoal, xalão no coração, muito bem-vindos ao nosso Devocional, que Deus abençoe muito o seu dia. Eu te convido para que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, Mateus capítulo 15. Eu quero ler com vocês os versículos, o versículo 8, Mateus 15, versículo 8. Nós temos aqui estudado todos os dias um capítulo de Mateus, ontem, por exemplo, falamos do milagre da multiplicação dos pães. Eu estava olhando os comentários da nossa transmissão e teve uma pessoa que colocou assim, olha, essa história eu já tinha lido tantas vezes, mas vendo esse Devocional, teve coisas que eu percebi pela primeira vez. E isso sempre acontece comigo também. Na verdade, se você lê uma passagem bíblica várias vezes, isso deve acontecer com você também. Você lê o mesmo texto, é a mesma história, e Deus sempre fala contigo de um modo diferente. Essa é a delícia de ler a Bíblia. Eu até, dando uma aula no nosso discipulado, eu trouxe para eles uma pesquisa de que se você lê a Bíblia 15 minutos por dia em um ano, você lê a Bíblia por completo. O que acontece? Muitas vezes a gente vê a Bíblia assim, estou com a Bíblia aqui de papel hoje. Aí você vê um livro dessa grossura, não está acostumado a ler, aí pensa, nossa, eu não vou terminar esse livro nunca. E aí você procrastina, você nunca começa, nem uma leitura casual, nem uma leitura sistemática. E não entende como é simples, como é rápido. A Bíblia, no fundo, ela é um livro muito curto, é um compilado de 66 livros que dá para ler bem rapidamente. E o objetivo não é você bater uma meta de ler a Bíblia inteira, mas é de você ser ministrado, ser abençoado pelos textos que ali estão, pelas histórias que aqui estão. Então eu quero te motivar a começar a ler a Bíblia. Então você fala assim, Thiago, eu tenho o costume de ver o Devocional, mas eu não leio a Bíblia diariamente. Se você lê a Bíblia, eu te garantizo, se você lê a Bíblia, você vai crescer 10 vezes mais do que apenas estar aqui no Devocional. Vou inclusive fazer uma contra-propaganda aqui, porque eu quero que você esteja aqui comigo todos os dias, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Mas no fundo, no fundo, se fosse para escolher, Thiago, se fosse para escolher, o que seria mais abençoador para mim? Ficar no Devocional e não ler a Bíblia, ou ler a Bíblia e não participar do seu Devocional? Eu te garanto que você, lendo a Bíblia em casa, você vai crescer muito mais. Até porque, lendo a Bíblia, será gerado no seu coração uma sede, uma sede tão profunda da Palavra de Deus que você mesmo vai buscar as soluções para as dúvidas que surgirem. E aí você vai encontrar ou o nosso Devocional, ou um outro Devocional, uma pregação, uma palavra, um estudo, algo que vai esclarecer essas dúvidas que surgirão no seu coração, tá bom? Então, leia a Bíblia e como diz a canção infantil, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Mateus capítulo 15, gente, versículo 8, olha o que diz. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha como é forte isso aqui. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse texto, ele vem na esteira de uma discussão, mais uma delas, que Jesus está tendo com os fariseus, com os mestres da lei. E por que Jesus tinha tantas discussões assim, Tiago, com os mestres da lei, tantas discussões com os fariseus? Porque os fariseus viviam tentando, entre aspas, incriminar Jesus. Não é nem entre aspas, é literalmente mesmo, que eles queriam incriminar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição, em alguma questão da lei judaica, para que eles pudessem acusar formalmente Jesus. Então, eles estavam sempre fazendo perguntas para colocar Jesus em maus lençóis. E aí Jesus confrontava os fariseus. Até porque, embora na história cristã a expressão fariseus se tornou sinônimo de um crente falso, de um crente que vive de aparência. Mas, na verdade, os fariseus eram um grupo muito zeloso pela lei de Deus. Era um grupo que buscavam ao Senhor com todo o seu coração, a maioria deles. Só que, nessa época, os mestres da lei estavam, digamos assim, corrompidos pelo poder. Corrompidos, buscando, na verdade, incriminar Jesus ao invés de ouvir o esclarecimento de Cristo. Então, eles acabaram tendo vários embates com Jesus e pegando essa fama, né? Hoje, dentro do contexto cristão, você chamar alguém de fariseu, provavelmente você vai estar ofendendo a pessoa, minimamente ali, abusando o juízo dela, perturbando ela. Mas não se tornou um bom adjetivo para os cristãos. Então, não é que os fariseus, todos eles fossem assim. Só que a liderança desse grupo, os mestres da lei, eles perseguiam Jesus. E esses que estavam na liderança, eles tinham uma preocupação exacerbada com a aparência, com o que eles transpareciam para as outras pessoas. Já que o contexto religioso ali era muito forte, então, por eles emanarem uma suposta espiritualidade, eles ganhavam muito prestígio com as pessoas. Então, eles buscavam a Deus, muitas vezes, pelo prestígio que aquilo dava diante da sociedade, do que verdadeiramente tendo um coração disposto a clamar ao Senhor. Então, no meio dessa discussão, Jesus fala essa frase tão difícil de ouvir, né? Essa frase tão dura. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu lembro de um encontro que nós tivemos, o nosso grupo de comunhão. Faço parte de um deles, que fica aqui em Salvador, ali no final da Avenida Paralela. Quem estiver próximo e quiser participar, toda terça às 19 horas, nós estamos lá. E eu lembro que nós fizemos um encontro falando sobre o pecado e comentamos algo interessante ali. Eu comentei sobre como, muitas vezes, ninguém tropeça em pedra grande, gente. Na verdade, as pedras que nós tropeçamos são pedras pequenas. E, muitas vezes, os pecados com os quais nós lutamos mais fortemente são os pecados que trazem maior reverberação social. Que vão trazer um maior impacto social. Vou dar um exemplo. Se você é casado e você trai sexualmente o seu cônjuge, isso vai trazer uma reverberação social na sua comunidade, na sua família, na família do seu cônjuge. Então, isso vai te trazer diversos, digamos, prejuízos sociais. Você vai ter que enfrentar diversas situações embaraçosas, porque houve ali uma traição de uma aliança que é pública. Então, os pecados sexuais, eu só utilizei esse como exemplo, tem muitos outros. Por exemplo, o ato sexual antes do casamento também, em algumas comunidades de fé, trazem muito dano para a imagem da pessoa que o pratica. Então, esses pecados que trazem maior dano, as pessoas ficam mais ligadas para não caírem nele. Elas não querem passar por aquilo. Quem já passou, não quer passar de novo. Quem não passou, às vezes, já viu a reverberação na vida de outra pessoa e falou, opa, eu não quero passar por isso. Só para a gente não ficar naquela questão apenas sexual, que, embora eu ache que seja o pecado de maior reverberação na nossa sociedade, mas, por exemplo, outro pecado de reverberação social muito grande é a questão da corrupção, seja ela financeira ou de outra estirpe. Mas nós temos aqui no Brasil alguns exemplos de líderes religiosos que entraram para a política partidária e, anos depois, saiu um escândalo de corrupção com o nome daquela pessoa. Aí você pensava, rapaz, fulano, fulano era uma referência para mim espiritualmente, era um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um pregador, um cantor, um escritor de livro, uma pessoa que trazia a mensagem de Deus. E aí eu votei na pessoa achando que seria uma referência de honra, de ser ali incorruptível, de repente você está envolvida em um esquema de corrupção que traz ali um grande dano à imagem da pessoa, à imagem da própria família, que muitas vezes não tem nada a ver com isso, mas sofre também o dano junto. Os filhos passam por questões na escola, na faculdade, no meio dos amigos, porque o nome dos pais estão envolvidos em alguma questão de corrupção política. Então, esses pecados são considerados mais graves porque trazem maior dano social. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que aí nós conversávamos do GC o seguinte, Olha, os pecados que nós temos maior dificuldade de vencer são aqueles que são mais fáceis de esconder. Os pecados que nós temos mais dificuldade de vencer são aqueles que são mais fáceis de esconder. Por quê? Porque sendo fácil de disfarçar, é mais fácil de você se proteger contra o dano social que ele pode causar. Quer ver um exemplo disso? O orgulho, a inveja, a cobiça, aqueles que eu considero assim, pecados do ego, por assim dizer. E essa é uma classificação minha, tá, gente? Tem nenhuma classificação na teologia, não, mas só para facilitar o seu entendimento. Por quê? Porque a cobiça, o orgulho, a inveja, embora elas deem sinais externos, é mais fácil de você disfarçar. Vamos supor que você seja invejoso, você tem inveja de um amigo, uma amiga sua. Então a inveja está ali corroendo o seu coração, mas você consegue disfarçar. Você está ali dizendo que está torcendo pelo sucesso da pessoa, que está feliz com a vitória da pessoa. Mas no fundo, no fundo, você está ali com inveja, você está desejando mal, você está cobiçando o que a pessoa tem. Ou o orgulho, por exemplo, que é um outro pecado muito fácil de disfarçar. Então, como estes são mais fáceis de disfarçar, muitas vezes nós não damos a urgência necessária de tratar o nosso coração acerca deles. Entende? Então isso, por nós não tratarmos, é que nem enfermidade silenciosa, gente. Eu vi uma certa vez o médico falar uma coisa que é muito assertiva. Presta atenção nisso aqui. O médico falava o seguinte, as piores doenças, as piores doenças, são as silenciosas. Porque os sintomas delas não são tão claros. Então a pessoa demora de abrir o olho e buscar o tratamento. Entende? Vamos pegar aqui um comparativo. Digamos que você tem uma alergia. E essa alergia, ela se apresente no seu corpo com forma de manchas. Você comeu alguma coisa, sei lá, alergia a qualquer outra coisa, seu corpo começa a ficar todo manchado da noite para o dia. Aquilo te traz um alerta muito grande. Muito mais fácil uma pessoa buscar o tratamento rapidamente, porque os sinais são externos, são evidentes, são muito claros. Mas existem outras doenças que são muito silenciosas. Aqui é um exemplo de uma doença que é gravíssima e que é silenciosa. A AIDS. A AIDS, que foi uma doença que varreu muitas vidas nas décadas anteriores, hoje ainda, causa dano, sim, mas graças ao avanço da ciência, ao avanço da medicina, até o avanço da prevenção, graças a Deus. Hoje a epidemia não é tão grande quanto antigamente, mas ainda hoje, a AIDS, ela leva pessoas à morte. Só que o problema é que a pessoa, ela pode passar até anos, anos da sua vida, sendo aidético ou aidética, sem que o corpo dê sinais aparentes dessa doença. Entende? Um outro exemplo, para a gente pegar um meio termo aqui, é o câncer. Porque o câncer, se você descobre ele no estágio inicial, o tratamento tem muito mais chance de dar certo, tem muito mais chance de ser completo e você se livrar dele. Mas quando a pessoa descobre o câncer já no estado avançado, pode até ter cura, mas o tratamento é um pouco mais delicado. As chances da pessoa sobreviver, dela se livrar daquele câncer, é muito mais difícil. Entende? Então, quando o pecado traz um dano evidente, um dano social, um dano à nossa imagem, a gente, opa, se corre para poder consertar a nossa vida porque a gente ama muito a nossa própria imagem. A gente quer consertar aquilo rápido. Mas aqueles pecados que dá para esconder, muitas vezes, a gente não tem a urgência necessária de tratar o nosso coração contra esses pecados. Então, note que Jesus, ele bate muitas vezes nos fariseus, ele tem diversas discussões com os fariseus e o pecado dos fariseus estava associado a esse tipo de pecado do ego, como eu expliquei. Pecados que são fáceis de esconder, por assim dizer. Eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos, eles eram cobiçosos, eram hipócritas. A hipocrisia, ela na prática é o pecado de você esconder algo. Você é uma coisa, tem uma coisa dentro de você e você tenta transparecer outra coisa, para tentar ludibriar, para tentar trazer uma imagem que vai esconder algo negativo do seu interior. Então, a hipocrisia era a principal marca dos fariseus e muitas vezes é a nossa principal marca. E por que eu digo isso? Porque quando se fala em pecado, gente, talvez você ouve um devocional como esse e pensa assim, rapaz, Tiago, você está falando aí, meu amigo, e eu estou lembrando de fulaninho de tal. Estou lembrando de fulaninha de tal. Tiago, eu tive um amigo, uma amiga que precisava estar aqui nesse devocional. Vou até mandar o link para ele e para ela. Mas quando nós ouvimos uma palavra de confronto nesse sentido, nós precisamos nos colocar como alvo dessa palavra. Entende? Então, você precisa se colocar numa condição de sondar o seu coração. Por quê? Porque às vezes você já reconhece, você fala assim, Tiago, você está dizendo realmente, cara, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou cobiçador, cobiçadora. Mas outras vezes você não se acha isso e nem se avalia. Você precisa avaliar o teu coração acerca disso. Tem até um livro do nosso pastor o Saulo Daniel chamado Cartas aos Pecadores e ali ele faz o livro em forma de um aconselhamento a diversos tipos de pecadores. Então, tem lá cartas, se não me engano, carta a um invejoso, carta a um adúltero, se não me engano, carta a um fornicador, carta a um... E vai a diversos pecados. Aí, por exemplo, a carta ao cobiçador, carta ao orgulhoso, carta ao invejoso, eu lembro, rapaz, de um pastor amigo nosso, ele falou assim, eu peguei esse livro, aí eu falei, esse capítulo aqui eu não vou nem ler, eu não vou nem ler porque não se trata de mim, eu não sou invejoso, então eu não vou nem ler esse capítulo. O pastor falando, né? E aí o pastor, daqui a pouco, falou, aliás, eu vou ler esse capítulo porque eu sou um pastor de jovens, eu aconselho muitos jovens, então eu vou ler esse capítulo. Daqui a pouco, ele terminou o capítulo se reconhecendo como alguém que precisava de transformação, entende? Então, muitas vezes, nós não nos reconhecemos como carentes desse tratamento de Deus porque nós não nos colocamos no lugar de avaliação. Então, quando você lê uma palavra como essa, que é uma palavra dura, sim, uma palavra confrontadora, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, ontem nós falamos de milagre, mas hoje tem confronto para você. Ontem tinha milagre, hoje tem confronto para você. se você for até ler o restante do capítulo, você vai ver que a partir do versículo 21 tem a história da mulher cananeia que a sua filha estava possuída por demônios, ela vai lá. Mulher cananeia, aquela mulher que Jesus fala assim, não é lícito dar os pães dos filhos aos cães. A mulher fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus cura, Jesus expulsa o demônio da filha dela à distância. Olha que coisa interessante. Aí você vai seguindo o capítulo, tem a segunda multiplicação de pães. Isso mesmo. Houve duas, houveram duas multiplicações de pães. Então nesse capítulo também tem milagre. A Bíblia tem milagre para nós, mas a Bíblia também tem confronto. Nós precisamos receber o confronto que a palavra de Deus nos traz, porque isso vai ajustar o nosso homem interior, o nosso ser interior, o nosso homem espiritual. Entende? Então nós precisamos nos colocar sempre no lugar de avaliação para nós não deixarmos que esses pecados que trazem profundo dano para a alma passem abaixo do radar. Sabe por que o orgulho muitas vezes é difícil de tratar? Porque o orgulho é aquela doença silenciosa que vai avançando, 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 avançando. Quando a pessoa abre o olho, já está em estado avançado. Então o orgulho muitas vezes na nossa vida ele é alimentado por nós mesmos. Nós mesmos alimentando, a sociedade alimenta, a nossa família alimenta. Aí quando você vai tratar o orgulho, você está com a fortaleza, o irmão gigante no teu coração de orgulho. Está com a corrente na alma muito forte do orgulho. Aí muitas vezes para Deus quebrar o orgulho, ele quebra o vaso, você tem que passar por uma situação muito profunda, muito marcante. Por quê? Porque o tratamento tem que ser mais intenso. Porque já está aí muito desenvolvido, muito avançado. Entende? Então quanto mais rápido você se colocar na posição de ser tratado pelo Senhor, de ser tratado pelo Espírito Santo de Deus, melhor vai ser para você, meu amigo e minha amiga. Então a mensagem desse devoção é para que nós não sejamos encontrados no meio daqueles que honram a Deus com os lábios, mas que o coração está longe de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas se você se reconhece nessa posição, você fala assim, Tiago, você está falando devocional, é tudo para mim. Se você se reconhece nessa posição, o intuito da palavra de Deus aqui não é te acusar. O intuito da palavra de Deus é despertar. Lembra de uma frase que eu falei há dias atrás? O diabo coloca o dedo na nossa ferida para nos infeccionar, mas Deus coloca o dedo na nossa ferida para nos curar. Então o propósito aqui não é te acusar, não é gerar peso de culpa sobre você. O propósito é despertar e você sendo despertado e despertada você busque tratamento e com certeza o maior interessado em você ser tratado é o Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos. Você recebe de coração essa palavra, palavra dura, hein? Acho que é uma das palavras mais duras que nós fizemos aqui de todos os devocionais, mas são essas palavras que trazem a transformação mais profunda que a gente precisa. Quero orar com você nessa manhã. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu zelo, Pai, a sua, a sua, a importância que o Senhor dá em nos tratar naquilo que nós estamos infeccionados na alma, aquilo, aquilo que o pecado feriu dentro de nós, deformou dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor não se importa só com a nossa aparência exterior, o Senhor se importa com o nosso ser por inteiro. O Senhor nos ajuda, Pai, nos trata, nós reconhecemos nossas fraquezas, nossas falhas, nos colocamos numa condição de sermos tratados e curados, transformados verdadeiramente por Ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, seu like ajuda demais para que essa transmissão chegue para outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, estamos aqui sempre de segunda a sexta, sete e trinta da manhã sem falta. E coloca aqui no comentário desse devocional como essa palavra falou ao seu coração. Tenho muito interesse de ouvir o teu feedback, sou abençoado por todos os comentários e pode ter certeza que outras pessoas também são abençoadas pelo seu comentário aqui. Isso nos ajuda também a entender como Deus está falando ao seu coração. Tá bom? Shalom na tua vida, a gente se vê por aí, até a próxima, tchau, tchau, gente.